A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A partir desse domingo 16 de outubro, os brasileiros que moram nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país vão ter que adiantar os relógios em uma hora. É o início da 41ª edição do horário brasileiro de verão, instituído para ajudar na economia de energia elétrica no país no horário de pico, que vai das 18h até as 21h. O sistema é baseado no Decreto de Lei nº 6.558, de 2008, mas existe desde 1931. A simples mudança de horário causa problemas de adaptação ao organismo humano, que pode demorar até uma semana para se adaptar. As pessoas podem sentir mal-estar, dificuldades para dormir, sonolência diurna e até alterações de apetite. Por isso, a indicação da maioria dos especialistas é de que a população dos estados comece a se preparar desde já, diminuindo os resultados da alteração de horário. O horário brasileiro de verão permanecerá até o dia 19 de fevereiro de 2017. Vem aí o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora.